Eu vou de Ticuna, da Amazônia Brasileira, e eu queria deixar uma mensagem aqui pra vocês, né, porque eu até anotei, pra eu não esquecer. Sou Tijana Ticuna, cantora do povo Ticuna, faço parte da maior população indígena da Amazônia, guardiã de uma cultura resistente. A nossa língua materna é o maior bem que a colonização não conseguiu destruir. Ela é a fortaleza que sustenta o nosso povo, é a voz da nossa cultura. Meu povo fica e vive no Alto São Limoges, na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Uma região com muitas questões sociais que envolvem o tráfico de drogas e o crime organizado. Somos invisíveis para muitos que tentam apagar nossa história de povo originário. Nos negando direitos, por isso necessitamos da nossa cultura forte. protegendo nossa gente, porque quem fará por nós, se não for nós mesmos. Somos guardiões de um território muito importante para a humanidade. Somos uma cultura viva, ecoando na voz de cada criança, cada ancião. Esse é um aprendizado e um legado do meu povo ticuna, pescado no Évare. Somos um povo que é um pescado no Évare, de um território sagrado. Por isso eu faço da minha cultura, da minha arte, uma resistência. Se eu estou aqui hoje transmitindo essa mensagem e através da música que eu espalho essa mensagem de que enquanto eu estiver viva, eu estou aqui resistindo e transmitindo a mensagem de que meu povo existe e resiste. Nós somos um povo que luta e nós precisamos ter mais espaço. Nós precisamos que as pessoas nos ouçam e nos dê protagonismo. Porque nós também falamos. Somos fortes, nós lutamos na educação, na política, na cultura, na saúde. Nós estamos em todos os lugares e precisamos ocupar mais espaço. Então é isso que eu quero deixar aqui. Gratidão a toda a produção que me trouxe até aqui. Gratidão, Eduardo, de coração e toda a equipe. Fimou ótimo. Fimou ótimo. Fimou ótimo. Fimou boa. ค vamos. Fimou bom. Fimou bom. Fimou bom. Amém. Amém.